Olá pessoal, mais uma vez aí canal Braslux Então pessoal, hoje eu vou falar dessa cédula de um real Dos anos 90, olha que cédula bonita pessoal Isso aqui é flor de estampa São cédulas que nunca circularam, né? Olha que maravilha, né? Refinge da república Tem aqui três em série A fauna, né? Veja a flor Pessoal, essas cédulas aqui, nesse estado, são raras E o valor delas são diferenciados pelo ano de fabricação E tem umas que a estampa foi... Foram fabricadas menos, né? Menor número de estampas, né? Então essa aqui é um real, desapareceu aí dos mercados Faz algum tempo já E... São cédulas já consideradas raras Porque não se acha mais nesse... Nesse estado aqui, né? Isso aqui são cédulas, pessoal Deixa eu ver se eu coloco aqui Quarenta e sete São cédulas Seriadas, né? Que isso também Olha lá Vamos ver aqui Quarenta e seis, ó Olha lá o final Quarenta e cinco, quarenta e seis e... Quarenta e sete Essa cédula aqui, pessoal Elas são classificadas, sim Em série e... E assinatura dos Sanchelas Que são presidente E... Ministro e presidente, né? E assinatura vão aqui Olha lá Assinatura Então isso diferencia no valor Tem cédula dessa aqui, pessoal Que vale duzentos e quarenta reais Só que não são essas daqui, né? São cédulas de série diferente Foram as primeiras, né? E a assinatura do ministro e presidente Também é diferente, né? Então eu gosto de mostrar a cédula Eu gosto de falar o valor de catálogo Né? De catálogo, né? Elas valem sim duzentos e quarenta reais Flor de até mais Dependendo do estado de conservação da cédula Eu vou mostrar aqui rápido pra vocês, pessoal Nesse catálogo Ó Um real Isso vai depender, pessoal, disso aqui Ó, isso aqui é de noventa e quatro, né? Eu vou mostrar só o valor Olha lá, ó A última aqui, ó Não sei se vocês vão ver aqui Pera aí Deixa eu focar aqui Ó, noventa e quatro Vamos ver Aqui tá batendo Desfocado Aí Noventa e quatro Aqui é os assinaturas, ó E o valor dela, ó Ó lá, duzentos e quarenta reais Flor de estampo Que é o caso dessa daqui Então essas são as que De noventa e quatro Que saíram Nessa série E nas assinaturas aqui, ó Pedro Mala Né? Que é o ministro, né? Então são essas daqui, ó E depois, pessoal Vem logo em seguida Segunda remessa também Que eu não vou mostrar tudo, né? Que essa aqui é Dois mil Noventa e sete Também muda os valores Olha lá Aí tem valores diferentes De quarenta, sessenta, onze Oito reais Né? E tem essa aqui Que é a valorizada Tem muita gente aí Fala que um real Tem, vale duzentos e cinquenta Trezentos reais Mas vai depender aqui Da 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 Do ano de fabricação As assinaturas Né? E o estado Que é MBC Suburba E Flor de Estampa Né? Então tá aí os valores Os valores aí Que Que vale Essa Essa cédula De um real Mas Essas cédulas Que eu tenho aqui, ó São cédulas Seriadas, né? Essa tá na escala De mais baratas Mas com certeza Futuramente vai Mas eu não quero Vender, né? Pessoal Eu não vendo Cédulas Nem moedas Eu só coleciono Mesmo, né? Mas com certeza Essas Essas cédulas aqui Com certeza Vai valorizar muito Tem que conservar elas Essas minhas aqui Tá no valor De dez a quinze reais Né? Na época Eu paguei isso daí Mas é É Tá na escala De noventa e sete Não é de noventa e quatro Mas de noventa e quatro Dependendo ali Do número de série E das assinaturas Vale duzentos e quarenta reais Comprovado no catálogo Né? Ó lá Ok, pessoal? Então tá aí Mais uma Uma cédula rara Aí pra vocês Aí Mas é pra coleção Mesmo, né? E pra saber o valor Tem que saber A série E as assinaturas Aqui Ok? Opa Caiu umas moedas Ali Falou, pessoal Então Pessoal Se inscreva no canal Clica no sininho Né? Clicando no sininho Nos vídeos que saírem Daqui do canal Mas diretamente Pra vocês aí Vocês serão avisados Logo que Postar o vídeo, né? E Ajuda o canal aí Pessoal Dê um like aí Compartilhe o vídeo Pra que o canal Cresça mais aí Pra eu poder Colocar mais Novidade aí Pra vocês Ok? Obrigado pela visita E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo Obrigado.